E até os pedaços de carne é grande. Chegou a hora boa né tio Bueno? É, até os pedaços de carne é grande Anil. Saladinha foi com ele na horta, vocês vão ver o vídeo que eu vou postar. O suquinho de laranja aqui ó. Olha aí o nosso almoço, foi feito esse fogãozinho a lenha aqui no sítio do tio Vardo, da tia Vino. Maravilha, estamos bem servidos. Agora fica aqui, espera baixar a comida e dar mais uma caminhada para o sítio. Um abraço para todos vocês que estão acompanhando o canal também esperando o Paraná. Deixe seu like, deixe seus comentários, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos vocês. Olha aqui tá. Tia Cacir de a tia. Só está comendo uma batatinha, batata doce. Vamos mostrar aqui o batata doce. Batata doce aqui. Vindo aqui no sítio. Isso aqui é bom com leite né mamãe. Pode deixar no sol mesmo, é verdade. Fica mais docinho. Olha o boizão. Vamos puxar no zoom aqui né. Mas tá o boi. Mais esquece o filho seu. Levante tuas mãos e receba a vitória. E aí o cachorro. Ele vem e vem. Oi Caderninha. Caderninha querendo osso. Eu levo pra... Caderninha querendo osso. E se você já perdeu a esperança de viver. Um abraço para todos vocês. Nosso almoço aqui nesse dia lindo abençoado aqui no sítio. Mas as promessas que Deus tem te prometido. Ele jamais tem esquecido. Hoje ele cuida de você. Mas as promessas que Deus tem te prometido. Ele jamais tem esquecido. Hoje ele manda te dizer. Alegra o seu coração a vitória chegou. Daqui pra frente tu és vencedor. Hoje esta luta vai passar. Vai passar. A prova que estás passando é permissão de Deus. Ele jamais esquece o filho seu. Levante teu. Levante tuas mãos e receba a vitória. Alegra o seu coração a vitória chegou. Daqui pra frente tu és vencedor. Daqui pra frente tu és vencedor. Hoje esta luta vai passar. Vai passar. A prova que estás passando é permissão de Deus. Ele jamais esquece o filho seu. Levante tuas mãos e receba a vitória. A vitória. A vitória. A vitória. A vitória. A vitória. Obrigado.